Gosta de consumir bebida alcoólica e quer saber um pouco mais a respeito? Às vezes você só ficou sem assunto na mesa de bar e quer um papo legal pra poder conversar com as pessoas. Então fica ligado nas informações que eu vou passar aqui nesse vídeo, que você vai ter muito papo pra falar com as pessoas. E talvez também coisas pra refletir sobre o teu consumo de álcool. Depois da vinheta. Oi, eu sou o Tato, seja bem-vindo a mais um Tato Explica aqui no canal Showtime. O que significa que apesar dos anos de profissão, eu tento trazer tudo aqui com uma linguagem simples pra que você possa entender com mais facilidade. Porque mesmo que você não vá usar isso de forma profissional, vale a pena aprender a fazer dream. E como você viu no título desse vídeo, hoje eu trouxe 8 curiosidades sobre as bebidas alcoólicas e o consumo delas pelo mundo. Então vamos nessa. Passar um mês sem consumir bebida alcoólica já faz você recuperar funções perdidas do seu fígado, diminuir a sua pressão sanguínea e também diminuir o risco de diabetes. Em muitos lugares do mundo, inclusive na maior parte dos Estados Unidos, é completamente proibido você consumir bebida alcoólica publicamente na rua. Você já deve ter visto em filmes americanos pessoas bebendo com um saco de papel cobrindo a garrafa de bebida. Isso acontece porque é muito difícil de você controlar o que as pessoas estão ou não consumindo na rua. Então na prática o que eles fazem é controlar as pessoas que estão aí mostrando esse rótulo de bebida pra todo mundo. E aí as pessoas cobram e tá tudo certo. Se você for viajar pra fora do Brasil, eu te recomendo se informar muito bem sobre a legislação local, porque isso pode dar um problema muito grave. Beber pra esquecer aquele problema não funciona. Quando a gente bebe muito, a gente prejudica a capacidade do nosso cérebro de adquirir novas memórias. Mas isso não faz você esquecer as memórias que você já tinha. Inclusive o álcool te deixa muito mais suscetível pra descontrole emocional. O que significa que se você tá mal por conta de algum problema, o álcool pode piorar muito essa situação. 55% dos alunos do último ano do ensino fundamental aqui no Brasil já consumiram bebida alcoólica, mesmo sendo menores de idade. Em mais da metade do Reino Unido, as crianças com mais de 5 anos de idade são permitidas de consumir bebida alcoólica se forem em casa acompanhadas pelos pais. A justificativa disso é que eles querem que as crianças tenham uma atitude mais responsável para com o álcool. Então meio que a ideia é ensinar elas a beber da forma correta, com responsabilidade, ao lado dos pais, em casa. No Afeganistão, se você for pego consumindo álcool ou traficando bebida alcoólica, você vai ser preso, multado e levar 60 chibatadas em praça pública. Complicado, véi. Se a moda pega aqui... É ruim. E pra finalizar, o álcool é até 114 vezes mais perigoso pro organismo do que a maconha. Inclusive ele lidera a lista de drogas mais perigosas do mundo, junto com heroína e cocaína. Eu não tô aqui pra dizer pra você parar de beber, muito menos pra você começar a fumar maconha. Mas moderação e conscientização são sempre bem-vindos. E aí, você gostou demais desse vídeo? Você sabe que é uma puta mancada você ir embora daqui sem avaliar esse vídeo. Lembrando que pra curso de bartender online ou presencial, tem informações aqui na descrição. E pra ver o vídeo mais recente da série Tato Explica, clica no card que tá aparecendo aqui em cima. E claro, te recomendo fortemente me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela. No mais, eu te vejo no próximo vídeo.